Eu acho até que as mulheres foram muito corajosas, bastante corajosas. O que dá pra gente uma sensação de que os tempos estão mudando mesmo. Eu costumo dizer que lugar de mulher é onde a mulher quer estar. Se ela põe uma roupa curta, é porque ela quer botar uma roupa curta. Isso não dá o direito dela ser assediada por isso. É que nem o pedófilo que diz assim, não, mas a menina deu em cima de mim. Ou então aquele brinquedo ela queria, então eu troquei sexo por brinquedo. Não há justificativa pra isso. O fato da gente se botar numa posição correta não justifica. Não é porque o outro tá falando ou fazendo. A gente tem que ser íntegro. E eu acho que essa coisa de combater o assédio vai, no fundo, melhorar a dignidade humana. Como um todo. E eu acho que tá faltando que as mulheres comecem a pegar posições de comando, mas de uma forma feminina. Porque até hoje o que a gente tem visto é mulheres que chegam ao topo se comportarem como homens. Exatamente. Então mulheres que pegam o comando de uma empresa... Ela tem que usar o taier. Exatamente. Aquela coisa rígida. Exato. Eu acho que a mulher ainda não chegou no poder com os valores femininos. E isso que eu acho que vai ser a grande revolução aí dos próximos dez anos. Porque assim, mulheres em posição de comando tem várias. Mas ainda reproduzindo a maneira machista de conduzir as coisas. Como se fosse uma forma pra sobreviver. Talvez. Até porque elas, pra chegar onde chegaram, elas sofreram muito assédio. E quando chegam lá elas tem quase que manter um padrão masculino para se manter respeitadas. Então eu acho que tá chegando um momento que a gente vai começar a ver como é uma liderança feminina de fato. Com os valores femininos. Que é uma coisa de mais agregação. Que é uma coisa de mais afeto, de mais empatia. Se a gente for ver bem, a humanidade chegou onde chegou. Porque homens e mulheres eram parceiros e não inimigos. Se você for ver na pré-história, os homens iam caçar e as mulheres cuidavam da vida social. Das crianças. Discutiam com outras mulheres. Cuidavam da aldeia. Cuidavam daquela comunidade, digamos assim. Então assim, chegamos onde chegamos por parceria. E se a gente quer avançar, a gente não pode mais ter uma relação desigual. Essa coisa do desigual, ela veio com a cultura ocidental. Essa coisa que, às vezes, a gente escuta muito. Ah, ela tava com uma mini saia. Ah, ela veio pra praia com esse biquíni, fio dental, né? Pra falar assim, utilizando dessa forma. Ela tem o direito. Como qualquer pessoa tem o direito. E nem por isso eu posso desrespeitá-la. E eu acho engraçado isso, Alex, porque assim, quando eu era mais nova, eu me lembro que eu ia caminhar, domingo, na orla, que fecham as ruas. E eu me lembro que eu passava por homens e ficava constrangida. Porque os homens com uma sunga, as sungas eram menores, agora estão menores. Uma barriga imensa. Eu falava assim, gente, eu não sou obrigada a ver isso. É uma questão de, tipo assim, mas ninguém questionava. Por que que um homem tá sempre de sunga? Por que que ele não bota uma camiseta? Agora, vai uma mulher botar um biquíni mais cavado? Por que que ela tá com uma saída de praia? Então assim, há uma distorção muito grande nesses valores, né? O homem não estar vestido ou estar sempre de bermuda ou de sunga é uma coisa bem normal. E acho que essa discussão tem que dar ainda muita continuidade. Acho que a gente tá crescendo muito. Esse momento que a gente tá vivendo tá sendo maravilhoso, mas eu acho que ainda temos que evoluir muito mais. Eu acho que é o iniciozinho de uma revolução que tá por vir. Que eu espero que venha, né? Porque assim, tá como uma bolha, né? Aquela coisa de expandindo, as mulheres estão ganhando voz. Mas eu acho que a gente tem que pedir igualdade, né? A gente não quer ser diferente, a gente não quer ser tratada... Mulher não quer facilidade, ninguém tá propondo isso. A gente só quer que não nos atrapalhe. Que deixe a gente exercer o nosso talento, A gente fazer o nosso trabalho com o jeitinho que a gente tem, com a dignidade que a gente tem. É só não atrapalhar. Aí é a questão do respeito.